Nicolás, Malafaia, Edmarcedo, eles criaram uma história, uma ideia do que é a esquerda, do que são movimentos sociais, do que são LGBTs, do que são feministas, que elas atrapalham muito o debate, inclusive para avançar em temas importantes, para a periferia para a nossa vida. Por exemplo, o Nicolás, a prioridade do cara em meio a um processo de pandemia, as pessoas no pós-pandemia também, sofrendo para caramba, em Minas Gerais teve caso de fila de ossos, de pessoas ficando para pegar restos de comida, pegando o resto da xepa da feira, disputando por isso, e ele indo para Dubai no avião do presidente, e na hora dele pautar o debate, ele fala ah não, porque o que está destruindo a família é uma menina de 14 anos trans se sentir bem entrando num banheiro. É esse o debate que o cara faz, e isso é um problema. Na verdade, é um grande engodo, porque para mim, se preocupar com uma família, se preocupar de verdade com a qualidade de vida das pessoas, é pensar numa saúde pública melhor, é pensar numa educação pública melhor, o acesso à educação, acesso a saneamento básico dentro das casas. Você não vê o Nicolás falando sobre isso. Você não vê um enfrentamento real, um debate político de verdade. O que você vê é esses grupos, é esses movimentos sendo utilizados como inimigos para fazer com que as pessoas foquem naquilo, como se aquilo estivesse atrapalhando a vida das pessoas que mais precisam, sendo que na realidade, essas pessoas também estão na linha de frente sofrendo. Você pega pessoas trans, a expectativa de vida, a função que está colocada dentro da sociedade, muitas pessoas precisam se prostituir para poder ganhar a vida, e essas pessoas acreditam que são essas mulheres trans ou uma menina querendo ser respeitada e usar um banheiro que vai modificar os problemas políticos que elas enfrentam. Então, para mim, é uma grande brincadeira isso que eu fico falando do Nicolás e de bater no Nicolás, mas eu acho que o enfrentamento e a ridicularização de figuras assim é muito importante para a gente avançar de fato no debate político. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Mas então, mas aí eu queria, porque acho que tem muito a ver com o que eu estava falando antes, e ela falou um assunto que eu acho que representa bem um certo argumento que eu queria depois até jogar para você, saneamento básico, que é uma coisa muito importante para tudo, relacionado à saúde, relacionado à higiene das pessoas e tudo. Mas assim, vamos falar a real, as pessoas gostam dessas polêmicas vazias também, né? Então, assim, quem quer assistir um debate de saneamento básico? Então, assim, as pessoas se empolgam, porque se a pessoa começa a pautar muito o debate, com esses papos de aranha, que nem o Nicolas, que ele consegue, infelizmente, com uns papos de transfóbico, homofóbico, bota peruca, o cara faz uma coisa de... Tem performance, tem uma coisa tipo sociedade do espetáculo lá, né? Do Debord, tem toda essa questão de você fazer um espetáculo, e, ao mesmo tempo, na hora que a pessoa vai falar... Ah, mas, lógico, a pessoa acha que educação é importante, que segurança é importante, que saúde é importante, só que, ah, esses debates são chatos, isso é chato, e, às vezes, é chato, tem gente que é chata para caralho também, vamos combinar. E são temas que demoram para tramitar no Congresso, né? Não gostam de votar isso, de vídeo-opinião... É, a pessoa está cansada, chega, trabalhou 15 horas, pegou um puta negócio, aí vai o cara falar um monte de abobrinha, é mais fácil para a pessoa absorver aquela história ali, entendeu? Então tem isso também, porque, assim, saneamento básico ninguém faz porque não dá voto, porque o cara, ele vai falar, ah, eu fiz aqui não sei quantos quilômetros de tubulação, de saneamento, dá tudo certo aqui, quando chover, que nem outro dia, o cara estava falando aqui, o Juremir, que é um intelectual aí gaúcho, falou assim, ninguém está falando, mas aquele rio que está lá no meio não é rio, é merda, é merda, as pessoas estão na merda, literalmente, porque, na hora que bate o rio lá, traz a merda junto, entendeu? Então, ninguém quer saber disso, de saneamento básico, porque vai ser super chato, meio ambiente, eu vou ter que mudar as minhas, os meus hábitos, nem fodendo, entendeu? Já a minha vida já é difícil para caralho, eu não vou mudar isso, então, a gente também tem que tornar esses debates, isso também é o jornalismo também, entendeu? E a esquerda também, que tem os canais, a Lilian critica até aqui, ela pode até criticar aqui, fala, pô, esses velhos chatos ficam falando aí, caralho, pô, tá coisa chata, então também, às vezes, a gente tenta fazer aqui uma coisa um pouco menos maçante, porque, eu sei, sexta-feira, o cara quer tomar no hebrejo, velho, não quer falar de saneamento básico, não é? Não, mas é porque tem canais, e eu entendo que tem os nichos, e dentro desses nichos, por exemplo, o feio se enquadra, né? Porque nós somos muito parecidos, mas temos algumas coisas muito diferentes. Porque eu gosto de ver chato, é isso? Você gosta de ver chato, eu não gosto de ver chato, mas tudo bem, eu entendo... Tem parte de ver chato. Eu gosto de ver chato. Não, tudo bem, é... Eu não vou falar dos canais, mas tem canais que eu entendo, que tem a sua importância gigantesca, e são muito relevantes dentro da plataforma, mas que eu, particularmente, não gosto, mas é o meu gosto, eu gosto de outros, eu gosto de muitos outros. Mas aí que eles engoliram a esquerda, porque a esquerda, às vezes, acha que tudo... Você tem que falar com o intelectual, como eu estava falando antes, entendeu? É tipo o meu, o Grupo Folha, teve uma época que eles fizeram notícias populares, era um jornal para o polvão, e que você ia ler, eles escreviam, tipo, meu, era um parágrafo curtinho, tudo, entendeu? Eu não acho que você tem que tratar todo mundo como limitado e tudo, mas, assim, os canais bolsonaristas, de certa forma, eles conseguem se comunicar com o povo, porque os caras, às vezes, não são muito intelectualizados, são caras mais simples e têm essa linguagem mais simples também, entendeu? E com um assunto polêmico vagabundo, eles criaram uma forma de se comunicar com o povo para tapear os caras, vamos falar real, entendeu? Para deixar o povo mais burro e não sei o que, que a direita tentava de uma forma com um pouco mais de pudor. Agora, foda-se, vamos tratar todo mundo como idiota mesmo, mentir para todo mundo que eles vão votar na gente, entendeu? Que é isso que ela está falando. A Laura e eu... E sigam a Laura, a Laura é uma menina muito inteligente, eu admiro muito e espero um dia que ela venha aqui no canal para a gente conversar com ela. Ah, o Raul está até perguntando qual é o nome da princesa que vocês exibiram. Laura Sabino, Laura Sabino. Sabino, Laura Sabino. Produtora de conteúdo, muito boa. Mineira, Mineira. Mas pode tentar trazer ela, né, Claudinho? Sim, com certeza. Só que ela não me responde. Ela o quê? Ela não me responde.